Agora, rapidinho, um brasileiro retardado que mora nas Filipinas veio aqui no meu YouTube para dizer Estou cansada do YouTube te indicar Eu acho que o motivo é porque se você digitar em qualquer idioma manutenção de drone, aparece eu que talvez eu seja uma referência no planeta Então, parteta retarda, receba! Receba o meu pau, rapaz, vagabundo